E aí galerinha, beleza? Bom, cá estamos aí no nosso canal, Flamengo e Misty V, se você não é inscrito, por favor, já se inscreva, não deixe de dar seu like. Bem, tô vestido assim porque realmente tá muito frio aqui onde eu moro, não é o sul do país, mas é o sudeste, enfim, mas tá bem frio aqui onde eu moro. Bem, estamos aqui com um joguinho chamado Bluestone Dance and Curse, até então, por informações, não é nada certo, nem certeza, até porque eu não conheço a pessoa que é a criadora do joguinho, mas parece que é um ex-tibiano, pois é, tibiano nunca para, só dá um tempo e deu o tempo e criou esse joguinho aí, muito da hora por sinal, parece que, informações de que há anos, há uns 10 anos por aí, parece que saiu uma notícia no canal Band, divulgando esse jogo, e aí então, há 3 anos por aí, em torno disso, o jogo foi criado, aqui não fala ao certo, né, quando foi criado, mas, enfim, foi criado, e aí, o, no site aqui não fala, né, mas, enfim, foi criado, e o jogo que se assemelha muito ao tibia, o nosso tibão, pra quem não sabe, o meu canal em si, a maioria dos vídeos aí são de tibia, suma maioria, e tem mais vídeos de tibia do que qualquer outra coisa aqui, Pokémon deve estar chegando lá próximo, mas, tem muito vídeo de tibia, e bem, aqui estamos com o joguinho de Bluestone, Bluestone The Ancient Curse, que é um jogo que se baseou em tibia, assim como outros jogos, e prometendo coisas bem legais, e uma das coisas que mais me chamou atenção, foi exatamente a questão do, da, das skins, né, quando você pega uma classe, você não, por exemplo, um Bárbaro aqui, você não consegue usar uma skin de Arqueiro, mano, você não consegue usar uma skin de Cavaleiro, você tem que usar uma skin de Bárbaro, ó, isso é, isso é bem diferente, assim, do joguinho do tibia, né, mano, e, quando você usa uma classe de Mago, você não consegue usar uma skin de Xamã, você tem que usar uma skin de Mago mesmo, e bem, esse é um ponto, um outro ponto, são as criaturas, olha isso aqui, a criatura realmente, é bem diferente do que o do tibia, né, a gente sempre vai comparar, até do porquê são jogos like a retro, né, tipo, 2Ds, né, 2D, enfim, e com uma temática de que, tipo, o jogo não tem, né, múltiplas dimensões na tela, né, de modo que você consiga olhar de vários ângulos, né, não é um personagem, tipo, com vários efeitos especiais, né, nem, tipo, com um gráfico topzera, mas é um gráfico da hora, tipo, pra quem curte esse tipo de jogo, e eu gosto bastante, por sinal, enfim, como vocês já manjam já, e é um jogo que tem me chamado muita atenção, por que tem me chamado muita atenção? Primeiro, um ponto, não que este jogo não, não, se, não que esse jogo seja assim, tá bom, mas pelo menos no tibia, tinha questão, eu tava esperando chegar às instâncias, né, até do porquê hoje em dia, a vida que eu levo, meu, tipo, assim, 92 horas semanais eu tô trabalhando, e logo mais, bem mais do que isso, então, tipo assim, no momento, eu quero, se eu quero jogar algo, eu quero sentar e jogar, eu não quero ficar esperando o local de caça, não quero ficar olhando TS de guilda, pra saber se eu vou caçar algo ou não vou, enfim, eu quero sentar e jogar, esse jogo tem me proporcionado isso, vamos ver até quando, não sei se quando for nível mais alto, tipo, uns 600, 500, 400, se eu vou ter disputa de hunt com alguém, ah, beleza, mas aí é só conversar com a galerinha, né, até do porquê, o jogo em si, ele teve o hype dele, teve até um videozinho ali, viral, do DDD, né, um dos jogadores aí do tibia, né, famoso, streamer, que comentou, né, nossa, Bluestone tinha tudo pra dar certo e tal, só que o que perdeu o hype dele foi a questão de pecar, né, pecalizar, ou seja, o sistema de caveiras, skills, etc, o PVP do jogo, nesse sentido, não animou a galera que foi pro Bluestone, então, logo, a galera foi desanimando e, enfim, aí, update, passa update, gera update, tem o hypezinho, né, em cima do jogo, mas, é aquilo, tem a questão de minerar, né, ou seja, você fica cravejando minérios, né, numa picareta, e tem a questão de, acho que culinária, pesca, enfim, e arenas, tem instâncias, sim, que são as masmorras, né, essas masmorras são instanciadas, as casas são instanciadas, ou seja, se você tá na cidade de Carly, lá no tibia, já imaginou, você tem aquela, você quer aquela casa fera ali, mano, mas o cara já tá usando, mas você pode usar também, neste jogo você pode, não na cidade de Carly, né, que é Carly e do tibia, mas, por exemplo, na cidade principal que se chama Don Caster, né, e, ou Shellshire também, né, na cidade dos vips, enfim, então, tem muita coisa aqui pra explorar, o gráfico é tipo, um, uma, nossa, eu achei o gráfico sensacional, pra um jogo feito, assim, desse estilo, eu achei o gráfico bem legal, e o gráfico das magias também, há cinco classes, né, de vocações, fora que, aqui ó, cria armas raras e lindárias, né, sistema de forja, né, é tipo um tibia, só que, tem suas particularidades e diferenças, o, o que eu não gostei muito em si, aliás, vamos mostrar o primeiro, a questão da história, a história, tem uma história aqui por trás, né, que é a história de, um, necromancers, né, em quedas, bem-vindo ao Bluestone, você é um herói abençoado, rendido ao Caster, e, tá aí, e é um jogo brasileiro, 100% brasileiro, claro, tem a parte aqui americana do game, né, mas, é um jogo brasileiro, foi criado por um brasileiro, e a empresa, um brasileiro, e aí, o, o, a página americana, né, e o jogo, pode se julgar de um, pode ter o jogo em inglês, né, depende só de, você mudar o idioma dele, e, mas, né, é tipo uma coisa diferente, né, eu já pensou se o tibia fosse adaptado pro português, quanto mais brasileiros não teria captado naquele momento de explosão do jogo, pois é, então tem o sistema de classes, né, em que temos o cavaleiro, em que, além do cavaleiro, cara, tem uma coisa que me chamou bastante atenção nisso, assim, por exemplo, o arqueiro, o arqueiro, ele pode usar arco longo, arco curto, e a besta, ou seja, três formas de jogo pro arqueiro, assim como o mago, o mago pode usar a magia de fogo, ar, e trevas, se eu não me engano, são essas daí, assim como o xamã, água, nature, né, que é terra, e o, e mais uma, e luz, né, e luz, então, tipo assim, se você, o, e os status, né, tipo assim, a evasão, quem que o personagem tem a melhor evasão? É o arqueiro, né, tá ali, né, opa, não é um arqueiro não, pô, é, mas é o arqueiro, né, mas beleza, o bárbaro tem, isso aqui é um, é um personagem, tipo, o cavaleiro, só que, não defende tanto, mas tem muito dano, né, ó, o cavaleiro, dano, e o bárbaro, um danozão, bem topzera, então, tipo assim, é uma coisa, assim, que chama a atenção da gente, né, porque, ó, defesa mágica e tal, tem muito dano, tem muito DPS, e diferente do xamã, que não tem tanto dano, mas tem muita mana, né, e defesas físicas e mágicas, então, tipo assim, curas individuais, curas em grupo, então, é, tipo, tem cinco classes, me chamou bastante atenção esse ponto, eu achei a, a forma de criação ali do bárbaro bem legal, bem legal mesmo, e, bom, mas acho que no geral, é isso aí, que eu quero mostrar pra vocês, e as notícias do jogo tem atualizado, ó, 14 do sete, tipo assim, agora eu tô gravando em 20 do sete, faz seis dias que lançou essa atualização dos 12 oceães de Nether, né, tipo, meu, então assim, o jogo ele tá, tá se reinventando, e uma coisa assim que, it's streamers, né, tipo, vai, se você é um streamer, você consegue pegar, ó, quatro cabulosos nicks, olha, esse cara vai ganhar uma fama aí nesse vídeo, se for pra frente, né, tipo, ele tá online, entendeu, então assim, você clica aqui, tu vai pra, pra tweet do cara, então, vai dar pra ver ele aqui, ó, quer ver, ó, não, não dá pra aparecer, enfim, aqui, ó, ou seja, não, quando eu clico no botão direito, não aparece, então, no vídeo aí também, mas, enfim, aqui, ó, se eu deixar o botão, o mouse aqui em cima, vai dar que, vai me direcionar pra tweet do cara, então, tipo assim, o jogo, ele, ele ajuda o pessoal, que é streamer, que é parceiro, nesse sentido, ah, mas o Tibia também faz isso, Tibia também faz, mas o jogo tá fazendo também, entendeu, não tô comparando, tô só mostrando aqui sobre, comunidade, aí vai abrir outra página aqui, vai, sobre o Bluestone, né, aqui falando sobre, né, e, e é bem legal isso daqui, ó, tipo assim, ó, aqui é o, é o fórum dos caras, né, a loja, ah, o que que tem a loja, então, é, cristais, ah, então o jogo é pago, é pay to win, né, é pay to win, cara, até então, você consegue ter tudo, olha aqui, ó, olha aqui, ó, experiência compartilhada em grupo, sim, você consegue, né, também, né, acessa a Mangudon, que é seu, quem dá, vai lá, pá, acessa ali as exclusivas, aí é conta VIP, criação de guild, não, árvore de todas as habilidades, sim, diferente do Tibia, né, então aqui eu tenho acesso, sendo free, a todas as magias e usar elas, né, usar todos os outfits adquiridos, sim, não importa se eu adquiri um outfit na história ou não, enfim, eu posso utilizar, limites de anúncio no mercado, que são essas partes do mercado, são travadas, acesso a morros instanciadas, apenas o primeiro nível, sendo free, acesso à arena PVP, no, missão exclusiva, não, comprar casas, não, viagem de barco, não, então, tarefas diárias do painel, duas, né, que são as missões diárias, que, assim, a gente pode se propor a, a jogar o jogo dessa forma, jogando as missões diárias dele, né, e aí, dessa forma, a gente consegue ir jogando e gostando dele, subindo o nosso personagem e pegando o nível dele, né, então, é bem legal, assim, e o, uma alteração de diária do painel, grátis, e tal, limites de itens no depósito, duzentos, e aí, no, no VIP, dois mil, então, assim, tipo, tem essas diferençazinhas aqui, e o, o valor é acessível, entendeu, para a realidade de o, do, de nós, pobres, mortais brasileiros, e outra coisa aqui, mostrar para vocês, os, trajes, né, de festas juninas, são, tipo, vai, é, são, são, trajes, né, que, que, né, fica bom, né, mudando a skin ali do joguinho para você, tem um bagulho exclusivo ali, durante festa junina, aqui são os cristais, vai, tipo tibia coin, vai, aí tem uns cristalzinhos aqui, né, e, mas é isso, e, beleza, mostrei aqui tudo, tudo para vocês aí, o joguinho agora, vai mostrar o botão de cliente, ou pelo mega, então, não é um jogo instalável, você baixa e já joga, é, download and play, né, então, tipo, você baixa e já joga direto, você não precisa instalar nada, sem problema com instalação nenhuma, bem da hora esse ponto, e, aqui, eu, vou mostrar para vocês, eu não sei o que é esse Highscore Evento, deve ser do evento ali que teve, sei lá o que que é isso, mandei as coletadas, sei lá o que que é isso, enfim, e o, o, aqui, servidor Jasper, é um servidor europeu, localizado na França, Ruby, é um servidor PVP, né, player versus player, você pode atacar e morrer por um PK, por exemplo, né, você pode travar uma guerra aqui, o Onix também pode ter guerra, só que, diferentemente do, do, do Ruby, a guerra tem que ser acordada entre as guildas, né, ou seja, a guilda tem que acordar com ela, ou ir numa arena PVP para batalhar entre si, né, acredito que seja isso, e, uma coisa que eu não gostei daqui, porque, assim, eu gosto de saber quanto de experiência que eu ganhei no dia, né, no Tibia tinha isso, cara, você confere um site ali, dependendo se você tem nível para aparecer no Highscore, você vai aparecer e vai mostrar quanto de XP tu ganhou no dia, aqui no Bloodstone, não, então, Bloodstone não tem isso, então, ponto, esse é um ponto aí que, é um ponto negativo aí, que eu, eu particularmente não gostei, quando você procura Highscore lá no Google, né, no seu aplicativo de busca, no seu site de buscas, tu não encontra um site fã, pra fazer o, 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 o negócio do Highscore, uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês, esse negócio de wiki realmente tá bombando pra várias coisas, e não foi diferente pro Bloodstone, então, o Bloodstone tem a questão do wiki, então, aqui, o que que é o wiki, né, o wiki é tipo um negócio, né, o wikipedia, né, tu vai te dar um guia básico sobre o negócio, e aqui vai dar um guia básico sobre o jogo, minimap e marcações, aqui, bom, então, aqui, você consegue baixar o minimap e as marcações gerais que um fã postou aqui no bluestonewiki.com.br, então, tipo assim, tu consegue fazer um negócio da hora e tu não precisa ficar descobrindo o mapa, porque é um pé no saco, né, ficar descobrindo o mapa, eu, por exemplo, não gosto, e aqui mostra o que que tu precisa fazer, na pasta do seu bluestone, você baixou ele, você vai extrair e só, ponto, acabou, só isso, precisa fazer mais nada, e é isso, e o que mais é esse bluestonewiki? Bom, beleza, vamos pesquisar assim, ah, sei lá, tá, é, tacap, primitivo, um item ali, vai, ah, aí eu consigo ver o que que faz, ah, onde vende, né, cidade de Doncastle, NPC, Fedor to Locken, né, é um loot de Goblin, Goblin Farmer, né, aqui, ó, aqui, ó, se eu forjar ele, mudar pra Hario, mudar pra Épico, mudar pra Supremo, aí nunca vai ter um ataque de 300, por exemplo, entendeu, sempre vai ser um, um, um negócio ali equilibrado entre eles, né, então, tá aí, o, o, esse wiki aqui é bem legal, quests, quests também vai mostrar, tem várias coisas aqui pra fazer, maioria vai mandar pro, pro YouTube do Fake Lerzim, que é um youtuberzão ali, mano, do, do, do jogo, que produz muito conteúdo pro jogo, de verdade mesmo, cara, é fera, um abraço aí, Fake Lerzim, e eu tenho consumido muito conteúdo nele nesse início do jogo, e é isso, meu, né, bluestonewiki é um site que vale a pena tu ter aí no teu favoritos, outro site que vale a pena você ter nos seus favoritos é o Bluestone Fandom, é outra empresa aí que fica criando sites pra, pra jogos, etc e tal, então tem bastante coisa aqui também que tá sendo alimentada e é, tá bem legal esse, esse daqui também, tá bem, bem completinho também, eu tenho acessado mais o Bluestone Wiki pra confessar, mas, às vezes, entro no Fandom também e vou usar os dois favoritos e os dois sites, e no mais é isso, galerinha, beleza, e o, bom, tava a gravação, mas não perdi nada não, enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é o gráfico, olha o coelhinho como é da hora, tipo assim, isso aqui é de uma live que eu fiz, uma gravação de uma live que eu fiz, e aqui as magias, tipo assim, ó, vai, tem a questão aqui aqui, tem o, o, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui, o, uma coisa que eu gostei muito é essa questão do Big Map, ou seja, tu clica aqui, e aí o, tu clica aqui nesse pontinho branco aí vai aparecer o Big Map aí tu consegue ver as coisas exatamente o que tu vê no jogo, só que de uma forma mais pixelada, né, e o, ou tu também pode clicar em tirar a surface, aí vem uma, um estilo, o, mini mapa mesmo, e aí tu consegue ver, vai, locais de, de caça, as dungeons, como que são, etc, ou localizar um ponto que você precise ir, e, é bem legal isso daí, eu gostei bastante, e, uma outra coisa também, bom, olha aqui, ó, a, aqui o NPCzinho, ou seja, os bichos, eles não dropam gold, o que é diferente lá do nosso joguinho ali, que a gente ama, né, ou seja, eles dropam itens de criatura, ou itens no geral, né, que eles acabam comendo dos viajantes ali, é o que a gente acha, ó, o formib, ó, deixa eu ver se vocês conseguem, vocês conseguem ver aí, galera, vocês viram a movimentação do bicho, tipo, ele foi, tipo, pra tentar, meu, bater no meu, no meu guerreiro, tipo, eu achei isso muito massa, massa, muito massa mesmo, e o, morcego, bem criadinho mesmo, aranha, bem criada também, esses wormib é, tipo, as hotworm lá do nosso joguinho, mano, olha aqui, ó, um loot de um corpinho da aranha, bem da hora isso, bem legal, e é isso, galerinha, espero que vocês curtam, baixem o jogo, o link vai tá na descrição, todos os links que eu falei vão tá na descrição, um abraço, e o próximo vídeo é de gameplay, iniciando o game, um abraço, e, tô fazendo live, youtube, roxinha, não sei até quando, não sei quanto tempo, aí, não sei quantas vezes, semana, não sei qual horário, mas, geralmente é a noite, um abraço, e até a próxima, aí, segue o, 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 o canal aí, pra ajudar bastante, deixa o like no vídeo aí, divulga com o amigo, e nós estamos juntos, um abraço, e, aliás, galerinha, antes de finalizar aí com vocês, a nossa, nossa conversinha aí, mano, é, não é porque o jogo, tem pouca gente jogando, etc, e tal, que é um jogo morto, que vai parar de existir, que vão deletar ele, a gente já teve experiências, assim, com o Gumbald, por exemplo, o Ragnarok, lá atrás, lembra, mano, o Mu, também, e, a nossa conta do time, a gente nunca perdeu, e a conta dos outros servers aleatórios, que a gente se inscreveu na vida, ali, a gente perdeu, foi deletada, perdida, e o outro server morreu, cara, sempre dá aquele medo, mas esse jogo não vai acontecer isso, tenho certeza pra vocês, certeza, vocês forem procurar, ali, o criador do jogo, ali, na, na internet, Gustavo, tu vai encontrar mais informações sobre ele, programador, nato, ali, brasileiro, o jogo, tem a hype dele, creio que ele tem tudo ali pra ser, um, 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 topzera jogo, e, enquanto ele não é esse topzera game, a gente vai rushando aí o nosso personagem, beleza? Então, no mais, é isso, galerinha, é, não desanimem, bora jogar, bora pra cima, tem muito conteúdo aí, nesse jogo, divertido demais pra gente, e vou abandonar a tíbia? Não vou, mas é um jogo a mais aí pro nosso hall de jogos, pra conhecermos e jogarmos e nos deliciarmos, tamo junto, um abraço e é nóis!